Lulú Kids Descendo a montanha No seu carrinho bacana Descendo a montanha Ela vem Em seu cavalo branco Ela vem Em seu cavalo branco Ela vem Em seu cavalo branco Descendo a montanha Em seu cavalo branco Ela vem Quando ela chega Todo mundo vem pra ver Quando ela chega Todo mundo vem pra ver Quando ela chega Todo mundo se reúne Em um segundo Quando ela chega Todo mundo vem pra ver Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha Ela vem Descendo a montanha Descendo a montanha Descendo a montanha Ela vem Oi, eu sou o Johnny Da Lulú Kids Vamos nos divertir juntos Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Mamãe ligou pro médico e ele disse Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pois uma pena no chapéu me chamou de macarone Yankee Dudu vamos lá Yankee Dudu vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pois uma pena no chapéu me chamou de macarone Yankee Dudu vamos lá Yankee Dudu vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu vamos lá Yankee Dudu vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Dudu vem dançar Yankee Dudu vem dançar Yankee Dudu vem dançar Negra ovelha, lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Negra ovelha, lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Papai dedo, papai dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Bebe dedo, bebê dedo, bebê dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui Como vai você? Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e minha irmã Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem eu e minha irmã Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem eu e minha irmã Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Amém Galo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê, só não sabe como vai fazer Galo, camiseta, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer, mamãe vai dançar pra valer Galo, camiseta, mamãe achou o pé É pra você essa canção, vamos todos cantar o refrão Galo, camiseta, vamos dançar até Brincar até o anoitecer, essa música é pra você O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê? Vejo um porco Oin, oin, oin O que você vê? Vejo uma galinha Có, có, có O que você vê? Vejo um papo Quá, quá, quá O que você vê? Vejo um sapo Bebe, bebe, bebe O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 O fazendeiro tinha um cão O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Pum de ara, 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 pum Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, Narciso, Margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo as montanhas, eu amo as colinas As flores do campo, nasces as margaridas Amo o brilho da lareira que o calor da sua fogueira Pungiara 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 Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi o fundo anjo do mar Uma estrela do mar O marinheiro foi pro mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi uma estrela do mar Uma lagosta O marinheiro foi pro mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi uma lagosta no mar Um cavalo marinho O marinheiro foi pro mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi um cavalo marinho no mar Um peixe palhaço O marinheiro foi pro mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi um peixe palhaço no mar Um polvo O marinheiro foi pro mar Um bebé tubarão Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou Foi um polvo no mar Um bebé tubarão Um bebé tubarão no mar Um bebé tubarão no mar Uma tataruga Um bebé tubarão no mar Um barré tubarão no mar Um bebé tubarão no mar Uma água viva O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi uma água viva no mar, mar, mar Um golfinho O marinheiro foi pro mar, mar, mar Pra ver o que podia chá, chá, chá Mas tudo que ele encontrou, oh, oh Foi um golfinho no mar, mar, mar Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que era? Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E Gil foi derrubada Qual foi a ideia? Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia Gelatina, mel e geleia E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa, bate palma Agora desenrolar Agora desenrolar Puxa, puxa, bate palma Aponte para cima Aponte para o chão Aponte pra janela Aponte pro portão Palmas, um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho Colocar Vamos enrolar Vamos enrolar Puxa, puxa, bate palma Agora desenrolar Agora desenrolar Puxa, puxa, bate palma Aponte para cima Aponte para o chão Aponte pra janela Aponte pro portão Palmas, um, dois, três Eu vou contar E a mão no joelho Colocar Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar, meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Se um sininho eu ganhar, meu sininho vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Se um tamborinho eu ganhar, meu tamborinho vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Pode ser flauta, piano ou banjo, qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar essa bela música Lá, 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 A roda do ônibus gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz pip 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 A buzina do ônibus faz pip 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 Pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz uau-ua-ua 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 O bebê no ônibus faz uau-ua-ua Pela cidade A mamãe no ônibus faz A mamãe no ônibus faz Pela cidade A mamãe no ônibus diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz Eu te amo, pela cidade Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora 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 Cinco sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Quatro sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram três sapinhos Clu, clu Três sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram dois sapinhos Clu, clu, clu Dois sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos тх, clu, 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 clu Umm, ну, um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Tcham, through Jama Então só sobraram três sapinhos alltså Clu, 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 cluv Na lagoa, sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Ele na água pulou Tanto meu sangue ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora Construa com barro e pedra Barro e pedra, barro e pedra Construa com barro e pedra Minha senhora Barro e pedra vão ruir Vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir Minha senhora Construa com ouro e prata Ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata Minha senhora Ouro e prata irão roubar Irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar Minha senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Mas a dona aranha nunca está contente Mas a dona aranha nunca está contente E 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 a dona aranha nunca está contente Aham Sam Sam, aham Sam Sam Cule, 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 cule Ram Sam Sam Mãos para cima, nunca desistar Cante comigo Ram Sam Sam Vamos brincar, sempre para Aham Sam Sam, aham Sam Sam Cule, 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 cule Ram Sam Sam Aham Sam Sam, aham Sam Sam Cule, 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 cule Ram Sam Sam Aham Sam Sam, aham Sam Sam Aham Sam Sam Cule, 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 cule Ram Sam Sam Aham Sam Sam, aham Sam Sam Cule, 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 cule Ram Sam Sam E agora, mais rápido! Mãos para assinar Vamos cantar a todo um favor Seja o mais rápido cantor Aham, sam, sam, aham, sam, guli, 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 g Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso, grafinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso, grafinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Tchuu, tchuu Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, prato raso Sou um garfinho, pacado pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Tchuu, tchuu Tchuu, tchuu Tchuu, tchuu Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso, grafinho, pacado pão Chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Tchuu, 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 tchuu Taça, chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso, grafinho, facado pão Chaleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão Tchuu, tchuu Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso Sou um garfinho, pacado pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso Sou um garfinho, pacado pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Tchuu, tchuu Perto de casa tem um gato Procurando por um rato Tchuu, 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 tchuu Fica no lixo arremexer Tchuu, 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 tchuu Pra encontrar o que comer Larará, dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida, ratos são uma delícia Um ano se passou, tan-tan, taran-tan-tan Senhor gato se casou, tan-tan, taran-tan-tan Agora são oito gatinhos, tan-tan, taran-tan-tan Querendo comer ratinhos Larará, dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou e bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato, tan-tan, taran-tan-tan Procurando por um rato, tan-tan, taran-tan-tan Fica no lixo a remexer, tan-tan, taran-tan-tan Pra encontrar o que comer Larará, dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida, ratos são uma delícia Um ano se passou, tan-tan, taran-tan-tan Senhor gato se casou, tan-tan, taran-tan-tan Agora são oito gatinhos, tan-tan, taran-tan-tan-tan Querendo comer ratinhos Larará, dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou e bonzinho ele ficou O sapinho verde vai cantar E o sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz Larará, 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 larará O coral dos sapos faz Vamos cantar Larará, 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 larará O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz Ah, uau O coral dos sapos faz Ah, uau Vamos cantar Ah, uau O coral dos sapos faz Larará, 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 larará Coral dos sapos faz Vamos cantar La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Tem Alex e a Maria, o Bingo e o Johnny Tem mais alegria quando a gente se reúne Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Muito mais feliz a gente vai ficar